Sobraram a bolsa térmica usada no trabalho de entregador, a namorada grávida de 5 meses e uma mãe com o coração despedaçado. Matar meu filho, eu só tinha ele. Eu não tenho outro filho. Tamanho sofrimento vem da morte de Gabriel Inácio Gonçalves Itacarambi, de 26 anos, mas conhecido como MC Gringo. Câmeras de segurança gravaram o momento em que ele é perseguido por um carro quando perde o controle da moto e bate de frente num poste da Avenida T2, no Setor Bueno, em Goiânia. Pouco tempo depois, pessoas aparecem para ajudar. Logo em seguida, outros homens surgem na cena. Um deles chuta a moto enquanto o comparsa chega a arrastar o corpo da vítima. O casaco de Gabriel, que era um blusão do Goiás, é retirado. Pegaram o celular dele, o dinheiro, o carregador portátil, aquele quadradinho, a chave da moto dele, que tem um símbolo do Goiás. Segundo a mãe de Gabriel, no celular constavam ameaças contra o filho, que era integrante, compositor e cantor da torcida do Goiás. O pai, que também está arrasado, disse que por anos pediu que o filho deixasse de fazer parte do grupo de torcedores. A perseguição teria começado em 2017. Quase morreu, chegou em casa vomitando. O fato só não foi consumado porque a vizinhança viu e salvou, não deixou, conhecia ele, né? Aí ele não fez nada, ele ficou quietinho. Tá, aí como ele é cantor e compositor, canta lá para o pessoal do Goiás, o pessoal gosta muito dele, resolver arquitetar o plano para fazer a vingança. Em 2019, Gabriel teria passado no local onde havia acontecido uma briga entre torcedores e acabou preso por um ano. Respondeu pelo crime de tentativa de homicídio, mas teve a prisão revogada por falta de provas. No entanto, a família diz que no dia da sentença, ele foi ameaçado no fórum por torcedores do Vila. Vai se falar que eles iam pegar ele e iam moer ele. E eles fizeram isso agora. Talia, a namorada grávida, chora amparada pelos pais de Gabriel. Pouco antes de bater no poste, Gabriel teria publicado uma foto para mostrar onde estava. E ela acredita que isso facilitou a perseguição pelos rivais. As imagens das câmeras de segurança já estão com a polícia, que agora tenta identificar os envolvidos na morte. A família espera que a justiça seja cumprida e que essa onda de rixas e vinganças entre torcidas acabe. Que agora faça uma justiça para limpar o nome do meu filho e fazer justiça. Porque está direto, esquadrão, pega o povo do Goiás e rebenta e não quer saber. Eu quero a justiça divina e a justiça dos homens.